E aí, Eurobike, traz pra você uma novidade muito legal da Jaguar, que é o E-Pace. Esse carro é diferenciado, é um 4x4, né, Léo? Perfeito, Alex. Esse daqui é o SUV compacto da Jaguar, lançamento mundial. Os primeiros veículos agora chegaram na concessionária e vão ser distribuídos aos primeiros clientes. E o grande diferencial dele, Léo? É um veículo 250 cavalos turbo, DNA da Jaguar de performance, conforto e muita segurança. E olha, vem bem competitivo também em relação aos concorrentes, em relação de preço e custo-benefício, né? Perfeito, Alex. É um carro que hoje, a partir de 224 mil reais, 4x4, 250 cavalos turbo, um lançamento dessa marca inglesa fantástico. E a gente quer fazer o quê? Convidar você pra conhecer de perto, fazer um test drive e não perder a oportunidade de negócio que tá bem atrativa também, né, Léo? Perfeito. Temos condições também de pagamento com o banco Jaguar Land Rover, com taxas especiais. O endereço e o telefone? Avenida Vladimir Meirelles Ferreira, número 1650 e o telefone é o 3965-7000. Venha conhecer, você vai com certeza se apaixonar aqui na Eurobike.